Recebendo flecha para chamar na seta Vai chamar mesmo assim O passagem chegando ai ó Iguatú Rio 18,2,3,5 Levantou poeira bicho 12,4,7,5 O G6 é um gargão aqui Iguatú São Paulo A poeira tapando ai O G6 está deslocado Lá em São Paulo É o primeiro O barulho é esse aqui na Gompilhama Deixa eu levar aí a Gompilh de 42475 E igual a tudo Agora sim, ó Vou falar que a galera tá igual a tudo Viu O barulho vai sair 28235 Não vou ficar ali atrás porque Esse G7 já deu embarque, né? Se não ele vai sair aí eu não vejo Vou dar problema 14475 Vamos lá aqui enquanto ele não sai G6 e G7, geração 6 Iguatupil, deixa eu apertar a ver Não vai sair agora não Iguatupil, Iguatupil, São Paulo E aí Essa é a palha aí Essa é a palha Essa é a palha Essa é a palha Daí eu dou cháfé Tá jogando aí, ó Deixa eu chegar de cedo 7h30 de Iguadu 3h30 de Janeiro Vou colocar A porta Sai a água Um bote de João da Ressa Aqui Aqui no G6 Batu São Paulo Vai Isso aí Daí o bote de João Vamos gravar logo o fio do bote de João Echou É É Pessoal 3h30 de Iguadu 4h30 de Iguadu São 400 de Iguadu 4h30 de Iguadu 4h30 de Iguadu 8h30 de Iguadu 2h30 de Iguadu Eu acho que é um lugar muito lindo, hein? Ah, é. Esse aqui tá lá e eu já sei. Pode ser que seja mais sim, né? Pode ser que seja muito lindo. Que carboza. Quatro sete cinco. Tá o quanto que chão da massa. Sai daí! G6 Iguatú, São Paulo 14, 4, 7, 5 É o que liga, hein? O meu João Carlos aí G6 muito aqui pra chamar na seta Vai chamar mesmo assim João Carlos aí é moral Boa, hein? Boa, boa, boa